13 dias depois do atropelamento que matou um atleta na BR-230, a viúva da vítima clama por justiça. Anderson dos Santos Firmino estava de moto quando foi atingido por um carro. O suspeito se apresentou à polícia, mas o nome dele não foi revelado. Larissa lembra dos momentos de sofrimento que antecederam a descoberta da morte do marido. Ele estava indo me pegar, que eu trabalhava até de madrugada, ele ia me pegar todos os dias. Então, como de costume, né? Então era uma e pouca da manhã e ele não vinha chegado lá. Deu uma e quarenta e nada dele chegar. Deu duas horas e nada dele chegar. Eu disse, meu Deus, ele está dormindo em casa, e agora o que é que eu faço? Como é que eu vou voltar para casa? E peguei o celular de uma amiga minha que trabalha comigo, pedi para fazer a ligação, né? Então, quando liguei, quem atendeu foi o homem. Eu disse, eu sou a esposa dele, ele falou, ele está morto na BR-230. Anderson dos Santos Firmino, de 25 anos, morreu em um acidente de trânsito na BR-230 no último dia 26. No dia do acidente, o motorista e mais duas pessoas que estavam no carro fugiram a pé. Oito dias depois, o condutor se apresentou à polícia civil e deu depoimento. A polícia não revelou o nome do suspeito e nem disponibilizou para a família de Anderson as imagens das câmeras de segurança de um prédio em frente àquele trecho da rodovia. Esse vídeo que foi pego lá no apartamento tem que ser divulgado, tem que mostrar sim. Isso não pode ficar impune. Mato revirado e cacos que restaram da colisão ainda mostram o local do acidente. Nas fotos, um atleta que corria atrás de sonhos. Lutador de karatê, Anderson estava se preparando para realizar um desejo antigo, representar o Brasil em uma Olimpíada. Corria atrás do índice olímpico. Ensinava arte marcial para crianças carentes. e se dedicava a vários esportes. Ele e Larissa formaram um casal apaixonado. Lembranças que agora vivem na memória da jovem. Dizem passaram, mas não pode ser esquecida. Não pode, de forma alguma. De acordo com o delegado Alberto Jorge, as câmeras de segurança não gravaram as imagens do acidente.